Bom galera, é o seguinte, no decorrer do vídeo vocês vão ver que eu não citei desempregado, eu esqueci realmente de falar dos desempregados, é o seguinte, desempregados também tem direito a receber esse auxílio do governo, só que você não pode estar recebendo seguro desemprego e também já tem que ter dado baixa na sua carteira, entendeu? Que é para o sistema saber que você realmente está desempregado, tá? Então, desempregado, beneficiário do Bolsa Família, microempreendedor individual, pessoa que paga o INSS como autônomo e também trabalhador informal, todos esses cinco que eu falei tem direito, tá? Confira no vídeo então agora o restante da matéria, valeu! Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um vídeo de assuntos relevantes, assuntos do momento, né pessoal? Está tendo um desencontro de informações aí, pessoal que vai receber o auxílio aí, 600 reais, né pessoal? Tem muita gente aí que está com medo de ficar sem receber, calma galera, você não vai ficar sem receber. Outro assunto aqui que eu vou falar galera, é do gás aí, né? Que vai ser fixado um valor, tem um projeto aí de 49 reais aí perante essa pandemia que a gente está vivendo no momento aí, né galera? São medidas que o governo está inserindo aí no cotidiano das pessoas para que não afete tanto aí a vida do povo brasileiro, tá galera? Vamos lá então, muito desencontro de informações, ah, que eu não sou inscrito no Bolsa Família, ah, que eu não sou autônomo, ah, que eu tenho carteira assinada que eu não tenho, não sei o que, ah, que eu não tenho o cadastro único, ah, não sei o que. Vamos lá galera, quem vai receber primeiro isso daí pessoal? Vai receber primeiro o auxílio de 600 reais ou 1.200, tá? Quem tem aí cadastro no Bolsa Família, quem é Bolsa Família? Por quê? Por que o governo quer aí inserir primeiro esse pessoal? Porque perante o governo eles são mais necessitados, tá galera? É óbvio também, até concordo, né? E outra que eles já têm cadastro, tá galera, lá, que é o Cade Único, eles já estão lá cadastrados, então por isso que eles vão receber primeiro essa grana. Segundo o pessoal que vai receber essa grana, galera, é o pessoal do microempreendedor individual, é o pessoal aí que paga INSS como autônomo, tá? E aí, por que também? Porque esse pessoal também tem o cadastro lá, eu por exemplo sou MEI, tá galera? Sou microempreendedor individual, eu tenho o cadastro lá, então vai ser pago também pra nós como segunda opção aí, né? Segundo plano aí do governo, tá? Então, trabalhador que paga o INSS autônomo, tá? E também aí o pessoal do microempreendedor individual, segundo, tá galera? Terceiro, quem vai receber isso daí, galera? O pessoal do trabalhador informal lá, mesmo que não tem nada, não tem nem cadastro único, não tem nem cadastro do microempreendedor individual, não tem nem lá, não pago o INSS como autônomo, tá galera? Então, esse é o pessoal que vai receber na terceira opção, tá galera? Como é que esse pessoal que não tem nada, não tem cadastro de nada, vai receber? Vai ser disponibilizado aí, tá? Uma plataforma virtual, né? Pra você aí se cadastrar, pra você fazer uma autodeclaração, tá? Pra você poder receber essa grana, né? Ah, mas eu não tenho conta na Caixa, não tenho conta no Banco do Brasil, não tenho conta nas lotéricas, em nada, entendeu? No Correio, nada, né pessoal? Apesar que o Correio não é banco, né? Mas o governo também pôs aí pra ajudar a pagar essa grana, né? Então, como é que vai receber? Se você for beneficiário, né? Se você se encaixar nos requeridos que eu falei aí, tá? Você vai apenas com seu RG e CPF numa unidade da Caixa Econômica Federal e você vai receber essa grana lá, tá? Se você se encaixa nos requisitos, né? E se você não tem conta na Caixa, tá? Esse último que eu falei aqui agora, tá? Então, primeiro o pessoal do Bolsa Família, segundo o microempreendedor individual, quem trabalha, quem paga o INSS como autônomo, tá? E o terceiro aí, quem não tem nada de cadastro de nada, entendeu? E também não tem registro em carteira, não pode ter registro em carteira, tá pessoal? Se tiver registro em carteira, não vai receber, beleza? Então, outro assunto aí que eu vou tratar, tramita na câmera aí, galera, né? Até como um caso de urgência, tá? Pra fixar o valor, congelar o valor aí do gás no Brasil inteiro a 49 conto, tá pessoal? É mais uma medida do governo aí pra tentar fazer com que a galera não sofra tanto aí, tá? É nesses dias de pandemia, tá? Pro pessoal poder cozinhar seus alimentos aí em casa de boa, entendeu, né? 49 conto. Aqui, por exemplo, onde eu moro já chegou a 80 reais, né? Menos da metade, não, mais da metade do preço, né? Então, 80 conto, metade seria 40 conto, né? Mas a 49 reais, né? Já é uma grana boa aí, vai ser economizado aí uns 30 conto aí, né? Tem região aí que até mais, né? É grana nesse valor congelado aí do gás de 40 conto, tá? É um projeto ainda da câmera, tá? Né? Mas creio eu que vai ser aprovado, né? Porque são medidas que o governo tá inserindo, tá galera aí? Pra que a gente não sofra tanto, né? Pra que o pessoal aí consiga fazer as suas coisas essenciais do dia a dia, que é comer, tomar água, né? Pessoal, se manter vivo, né? É, tá? A gasolina também abaixou, vocês viram a série de medidas que o governo tá aí fazendo com que chegue na população pra galera não sofrer tanto, tá? Né? Outra coisa que eu vou falar aqui, pessoal, que é o seguinte, você que tá com a sua carteira de habilitação vencida, tá? Nesse momento de pandemia, não se preocupe porque você não vai ser preso. Ah, você tá com a sua habilitação vencida, precisou ir lá levar seu pai, sua mãe no hospital, seu filho, não sei, o guarda te parou. Relaxa, galera, você não vai ser pego aí na Blitz, não vai ser apreendido seu carro nem nada, porque são mais uma medida, tá? São medidas, como eu falei, que o governo tá inserindo aí pra população não se lascar, né, pessoal? Pra gente não se fura, se fura, 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 né? Então, falei aqui do auxílio, né? Aí, de 600 contos, né? Quem vai receber primeiro, Bolsa Família, depois MEI, quem paga o INSS como autônomo, né? Depois aí, o pessoal que não tem garacinho em nada, tá? Também falei aqui do gás, né, que vai ser, é um projeto, tá? Que tá pra ser aprovado aí, que vai ser congelado o valor no Brasil inteiro a 49 conto, tá? Outra coisa, você que tem a habilitação vencida, não vai se lascar nesse momento de pandemia. Lembrando que tudo isso que eu falei, galera, é apenas no momento de pandemia, não é pra sempre, tá? São medidas que o governo tá colocando pra gente não se fuder, falar a verdade, né? Vamos falar o português claro aqui, né? Não que eu seja boca suja, tá, galera? Mas é isso que acontece, tá? Então, são informações que eu vou dando aí durante esses dias aí de pandemia, tá? Meu canal não está mudando, tô falando bastante disso porque é um assunto relevante no momento, é um assunto que as pessoas precisam estar informadas, tá, galera? Meu canal não está mudando, nem vai mudar. Ah, o Domingo vai parar de falar do Logão? Não, jamais, entendeu, né? Do Logão que tá aí na garagem aí de boa e parado. Beleza, galera? Gostou desse vídeo? Então, se inscreva no canal e tamo junto, tá? Deixa aquele like também pra gente e em breve mais vídeos aí. Se inscreva no canal do assunto do momento, hein? Valeu!